Fala pessoal, que sensacional! Eu sou o Daniel Jackson, aqui é o MJ Fan Forum, e no vídeo de hoje nós vamos falar de um tópico aí que desde que o filme biográfico do Michael Jackson foi anunciado tem me pedido vários inscritos em Instagram e Twitter e WhatsApp para falar sobre Jafar Jackson, que é o sobrinho do Michael Jackson, que vai ser o grande protagonista, a grande figura principal do longa, Michael, que está previsto para sair em abril de 2025. Conforme novas fotos do set estão saindo aí nessa semana, a galera ficou mais empolgada, mais ansiosa e mais curiosa a respeito, mas quem é esse cidadão, na verdade? Que eu aposto que antes do filme, para quem não conhece nem os irmãos do Michael direito, é difícil que os fans pesquisassem os sobrinhos do Michael, a não ser o 3T, que eles foram mais populares. Mas afinal, quem é o Jafar Jackson? Então eu tentei trazer aqui um compiladão aí de informações a respeito do Jafar, colocando algumas representações visuais aqui para ficar bem dinâmico, certo? E se você gostou dessa camiseta aqui muito boa, Really Really Bad, só vai que você consegue uma dessa aqui e outros modelos muito legais na loja Restore com o cupom MJFF. É só inserir ali MJFF que você ganha 10% de descontinho, irmãozinho, muito bom, e o preço já está camarada, então você consegue uma blusona dessa aqui e muitas outras, né? Só ir lá no link da descrição, lojarrestore.com. Mas, irmão, começando do começo, né? Jafar Jeremiah Jackson nasceu em 25 de julho de 1996, filho de Jeremy N. Jackson, claro, irmão do Michael Jackson, Jackson, que inclusive foi membro do Jackson Five, e Alejandra Genevieve, que na época era esposa do Jermaine. E muito bom, né? Antes de ser cotado, de ser escalado aí para viver o Michael Jackson nesse filme biográfico, um dos primeiros destaques do Jafar foi naquele reality show gravado e apresentado pela própria família Jackson, né? Que se chamava The Jackson's Next Generation. E também em 2021 ele apareceu no videoclipe do Tito Jackson, outro tio dele, né? Chamado Love One Another. E antes disso, né? Aos 12 anos foi quando o Jafar começou ali a demonstrar seus talentos, né? Dançando, cantando e tudo mais. No ano de 2010, quando ele fez 13 anos, a família Jackson foi investigada ali por conta que o Jafar adquiriu online uma Stangun. Stangun é aquelas armas que dão choque, né? Isso deu um probleminha na época, mas nada muito relevante. Já em relação à carreira musical, né? O Jafar também não tem muitos trabalhos, ele não tem nenhum disco lançado ainda, né? O que ele tem é um single muito bacana que saiu em 2019, chamado Got Me Sing. E além de ter uma sonoridade bem abrasileirada, né? Comparável aí ao funk carioca atual, ele também gravou lá no Rio de Janeiro o videoclipe enquanto ele esteve aqui. Mais uma vez o Brasil aí sendo representado pela família Jackson, né? Poucos dias atrás aí, um single muito suspeito apareceu nas redes sociais aí como Rebirth of Michael, que seria algo como Renascimento de Michael, né? Com uma capa ali também lembrando bastante o disco Thriller, só que a letra não fazia referência nenhuma ao título, né? Era apenas uma letra ali bem genérica de romance e tudo mais. E assim saiu várias páginas de Michael Jackson Jackson aí de fãs, começaram a disparar nas redes e tal, até que ela foi removida de todos os streamings, Apple Music, Spotify, porque aparentemente não foi aprovada, não foi autorizada de nenhuma maneira pelo Jafar, nem pela assessoria dele, nem ninguém. E olha aí pessoal, tive que colocar esse insert aqui no meio do vídeo, porque depois da gravação, a equipe, a assessoria do Jafar, soltou este comunicado aqui e um dos sites mais conceituados a respeito de Michael Jackson, o MJ Vibe, publicou o update deles que diz o seguinte. A faixa que vazou recentemente nos streamings sob o título Rebirth of Michael, de Jafar Jackson, se chama na verdade Universe of Love, uma colaboração de Jafar com Mike K. Jackson e Mishk, de 2016. Jafar Jackson não autorizou o lançamento da canção e esta não tem relação à cinebiografia de Michael Jackson, que está em produção no momento. O Jafar tem um irmão que nasceu em 2000, chamado Jermany Jackson e também ele tem outros irmãos e irmãs por parte de outras mulheres que também tiveram filho com o Jermany. O Jafar também já mencionou algumas vezes que as inspirações dele, além obviamente da própria família, que é a família mais importante da indústria musical até hoje, ele também tira inspiração do Bruno Mars, do Steve Wonder e do Frank Sinatra, ou seja, só artista, dois aí lendários e um aí que é um dos mais proeminentes e dos mais talentosos aí da indústria atual, né? Então isso é uma coisa muito boa. E também nos últimos dias ficou confirmado que o Jafar vai fazer o tio dele, o Michael Jackson, no Biopic Michael em todas as eras, algo que está com o pessoal ainda bem em dúvida, né? Será que vai ser ele? Será que não vai ser ele? Será que vai ser outro ator? Mas não, vai ser sim o Jafar em todas as eras e estão saindo diversas fotos do set de filmagem, lembrando que fotos de set não passam pela pós-produção. Então o que a gente está vendo aí é um esqueleto do filme, né? Não dá para bater o matéria e falar, ah, essa cena vai ser dessa forma. Porque na pós-produção eles vão inserir diversos efeitos de iluminação, fotografia, vai mudar bastante ainda, né? O filme demora muito, não é só as fotinhos ali que vão mostrar para a gente o que é o filme, né? Mas a gente pode pelo menos ter um lampejo ali, né? De como o Jafar está sendo retratado nas eras do Michael, né? A gente tem que ficar com curiosidade. Como vai ser a era of the wall? Como vai ser a era Dangerous e tudo mais. Então o pessoal aí dispara nas redes também fotos dos sets, né? Lembrando, não é o conteúdo finalizado, então não vamos levar tão a sério assim. Então é isso, pessoal. Esse foi um videozinho bem expresso aí, mas trazendo muitas informações a respeito do Jafar Jeremiah Jackson, que vai ser ano que vem aí, depois de abril de 2025, provavelmente um dos atores mais conhecidos da indústria aí de Hollywood, né? Pelo menos por este período. Vamos ver se depois do filme do Michael, se ele vai continuar nessa carreira de atuação, já que no início ele está fazendo apenas por conta que é o tio dele, que é o protagonista, né? Mas vamos ver se ele continua aí nessa pegada de Hollywood. Será bem legal a gente poder acompanhar mais um Jackson aí, né? A Paris também está entrando, enfim, nesse mundo de séries e de filmes, né? Então, muito bem, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu sou o Daniel Jackson. Gostou da camiseta? Não esqueça lojarestore.com aqui na descrição, o cupomzinho MJFF. Você ganha 10% de desconto e ainda você ajuda o maquinário aqui, toda a produção dos projetos da MJ Fan Forum, a MJ Fancast, a futura rádio que ainda vai voltar. Enfim, bem bacana, né, bicho? Contamos com vocês e espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Obrigadão. Fui!